Salve, clã! Firmeza! Mano, tá afim de um conteúdo bem bosta? Bem legal, variado, frequente, algumas dicas, trollagens e com muita qualidade? Bom, você veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Vila Lava Plays! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso simulador de batalhas animais. E bom, galera, no primeiro vídeo vocês curtiram muito. E estamos de volta hoje pra continuar fazendo batalha com as feras, com os animais mais épicos. E, mano, foi muito divertido o primeiro vídeo. Espero que as próximas fases também sejam bem legais. E vamos lá ver como é que vai ser, mano. Ok, começamos aqui. A gente tem direito a dinossauros e animais. Eu acho que eu tenho que destruir essas caixas, né? Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu tenho 350. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 3 raptors. Eu tenho algum animal pesado, tipo, o urso, ele é muito bom. Então, se eu colocar um urso polar aqui, colocar 2 ursos polar também pra não derrubar as caixas. E eu tenho 30, mano. 30 dá pra colocar o quê de 30 aqui? Um porco. Cara, vai ter que ser um porco do mato aí e já era. Vou começar pra gente ver. Meu objetivo é destruir essas caixas, mano. Vamos ver se a gente consegue. Se eu não conseguir, eu tento colocar os dinossauros maiores. Mas eu acho que foi fácil. Pera, tem um... O que é pra matar? É só pra destruir as caixas? Pera aí, o que tem pra gente destruir? Ah, é as caixas mesmo. A gente tem que destruir todas as caixas. Olha, até que não foi tão difícil não, galera, viu? Achei uma fase bem fácil, né? Ah, os carinha morrem. Entendi. Eles morrem conforme eles vão destruindo as caixas. Achei uma fase bem sem sentido você ter que destruir caixas. Mas foi de boa. O urso polar aí, melhor coisa do mundo pra matar aí, né, galera? E eu conto com like de vocês nessa série, mano. Porque se vocês deixarem muito like, vocês curtirem, eu vou trazer cada vez mais até a gente zerar aqui, beleza? Então vamos lá. Agora a gente tem que matar uns lagartos verdes. Mano, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu acho que a gente consegue matar lagarto verde. Tá, galera, a gente tem aqui um alcatel. Não, não é alcatel. A gente tem aqui um bando de lagartos verdes aqui. É um tipo de dinossauro. E o que a gente pode colocar? A gente tem mil pra matar eles, cara. Olha. Uau, cara, esse aqui é legal. Eu vou colocar um... Cara, vai ser muito da hora. Colocar ele com... Não, tem que ser alguma coisa que atira colocando fogo. Cara, eu acho que isso aqui pode ser coisa ideal pra ele. Ok, a gente vai colocar agora uns animais. Deixa eu ver. A gente tem leão. Vou colocar dois leão. Deixa eu ver o que mais. Um rinoceronte também. Nossa, rinoceronte é... É nervalzer, mano. E eu vou colocar aqui uma... Dá pra colocar turrets no chão? Bom, mano, se isso aqui não der certo, eu vou tentar, galera, depois. Então, vamos ver o que eu consigo colocar aqui de animal. Eu ainda tenho 125. Vou colocar duas zebras e, sei lá. Deixa eu ver. Tem mais 25. Vou colocar um porco. Porco sempre me dá sorte, então vai. Vamos ver quem vai vencer. Nossa. Só isso. Nossa, mata, mata. Nossa, mano. Que da hora. Olha só o voo jogando fogo. Cara, ele ficou muito da hora. Que legal. Ele consegue dar uma picada e colocar fogo no mesmo tempo. Cara, achei que eu tivesse vencido, né? Eu não venci por porcaria nenhuma. Vai, agora só nos resta esse grandão aí, mano. Vai. Boa. Boa, matou, matou. Ai, não, não, não. Não, não, não. Boa, boa. Nossa, eu perdi? Caramba, achei que eu ia conseguir, galera. Nossa, tá... Não, não, não. Vai ser muito difícil. Tá, eu tive uma ideia. A gente precisa de alguma coisa que rastreja e que mate eles de boa. E, ó, o elefante era bem forte. Eu vou colocar crocodilo, mano. Crocodilo pega rastrejador muito fácil. Então, eu vou colocar uns crocodilo. E pra melhorar aqui os crocodilo, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar neles uns negócios de fogo aqui. Vou colocar dois de fogo aqui, galera. Esse aqui vai com um negócio de fogo. E esse aqui também. Então, vamos ver se os crocodilo conseguem vencer. Boa, boa, boa. Já matou. Já matou a primeira. Já matou a primeira. Vai. Nossa, tá vindo mais lá. Vai. Treta, treta. Nossa. É, tem que ser rastrejador, galera. Porque quando o bicho é rastrejador e os outros não, então é mais difícil de matar. É realmente assim, deu bem mais certo. Olha só, mano. Que da hora. Ele coloca fogo. Apesar que, né, mano, esse bichinho ali é do capiroso. É três órgãos. Aqui, tem que vencer mais uma. E acho que a gente venceu. Eita, mano. Calma, o crocodilo matou até os aliados. E vencemos, mano. O negócio aqui é crocodilo. Já descobrimos aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo. Ok, agora a gente tem que matar kamikaze. Meu Deus. A gente tem que lutar. Vai vir veados e pótamos com minas. Tá, eu vou ter que matar eles antes deles chegarem. Provavelmente. Pera, tudo isso aqui é kamikaze? Holy, mano. Olha o tanto espaço que eu tenho aqui, galera. Tá, eu vou pegar um bicho, um macaco. Ah, não, é um burro. Ah, o donk. Pera, já vem tudo? O kamikaze? Ah, tudo é kamikaze, mano. Que da hora. Tudo é kamikaze, galera. Que da hora essa fase, tá? Já gostei. Vou jogar um monte de cachorro. Vai, vambora. Vamos ver no que vai dar. Vai, cachorrinho. Galera, e tudo kamikaze. Vamos ver. Bom, vai. Começa a explodir. Nossa, que da hora. Uou. Nossa, mano. Que da hora essa fase, galera. Nossa, o kaguru deu a voadora explosiva. Mano, que top, velho. Tá, agora a gente vai pra zona de guerra. Warzone. É uma guerra. Captura o local e quantos tantos inimigos. Meu Deus. Tá, pra gente fazer essa aqui, galera, a gente tem 44 mil. Ou. A gente tem 4 mil e 400. Eu vou fazer um T-rex nessa fase aqui. Eu vou colocar aqui também o pinguim. Porque o pinguim rasteja e pinguim é da hora. Então, pode ser que o pinguim dê certo aqui nesse negócio. A gente vai fazer um dino também um pouco mais forte. Olha essa cobra. Nossa, vamos jogar essa cobra aqui. Deixa eu ver. Colocar uns raptor aqui também, né? Os raptorzinhos. Vamos ver se a gente consegue destruir as turrets, galera. Vou colocar um Tricerops também. E pra finalizar aqui, eu vou colocar algumas zebras. Sei lá, vai que... Vai que dá certo. Vambora, vamos ver se vai dar certo isso aqui. A gente tem que ter um monte de turret pra vencer, né, mano? Ah, da hora. Vai, vai, vai. Destrói, destrói. Beleza, destruí uma primeira. Aí, boa, boa, boa. Continua, continua, continua. Vai que a gente vence. Cadê a cobra? A cobra já morreu? Boa, já vencemos. Ah, foi isso que o Tricerops nem saiu do lugar, mano. O bicho tá bugado. Mas não conseguiu. A zona de guerra foi fácil. A gente tem 18 mil, galera. Meu Deus. Tá, eu vou colocar espinossauros com... Deixa eu ver aqui. Flamitoris. Vou colocar dois espinossauros, galera, com isso aqui. Galera, eu vou colocar esse grandão aqui, porque ele parece ser bem alto. E talvez isso aqui vai ser legal. Ah, não tem como colocar as minigun na cabeça, né? Pera, se eu colocar um laser, será que vai na cabeça? Isso, laser na cabeça. Cara, esse aqui vai ser muito bom, porque ele vai pegar a altura dos bichos. Eu vou colocar mais dele. Vamos lá, galera. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, mano. Eu espero que sim, porque a gente tá com laser justamente pra vencer a água. Nossa senhora, mano. Vai, vai. Tomara que a gente vença dos pássaros. Tá, já tem pássaros pegando fogo, que é bom. O espinossauros conseguiu. É, eu acho que a gente conseguiu, galera. Esse negócio do laser deu certo na cabeça, viu? Não foi difícil? Não foi difícil. Calma, tem uns ali ainda voando. Coloca fogo, coloca fogo em tudo. Tudo que vocês conseguirem, vocês colocam fogo. Boa. Aí, nossa, eles estão de stock. Falta só um. Falta só esse aqui em cima, galera. Vai dar um tiro de laser nele aí, mano. Coloquei vários lasers aí justamente pra gente... Aí, galera, finalmente conseguimos colocar fogo no bicho e matar ele. Ô, negócio que demora. Galera, agora a gente vai fazer aqui a fase do sangue na neve. Tá mostrando um canguru com a metralhadora, então... Provavelmente a gente vai ter que matar um monte de urso polar com a metralhadora e... Sei lá, vamos ver. Provavelmente vai ser isso mesmo, cara. O jogo ali já deu uma ideia boa. Mas eu gosto muito de usar dinossauro, velho. Dinossauro é muito da hora. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pera, eu não quero esse... Ah, todos usam a metralhadora. Ahn... Agora faz sentido, né? Então eu vou colocar aqui vários porcos com metralhadora, porque o porquinho é barato, né? Colocar uns porquinhos com canguru, óbvio, né? O canguru mostrou na thumb lá, né? Eu vou usar, cara. Deixa eu ver aqui. Usar outros ursos, obviamente. Urso versus ursos. Deixa eu ver aqui. Colocar um rinoceronte, dois também. E 35, acho que deve dar um bichinho aqui, ó. Um macaco. Não, é um burro, né? É um... Eu sempre falo assim, galera. Eu dou um bichinho aqui. Lá já ganhamos. Não, ainda não. Aqui tá moindo, tá moindo. Pô, continua metralhando. Continua... Oh, velho. Dá pra depender só de porcos aqui, mano. Muito fácil. Tem umas fases que é muito boa. Conseguindo. Galera, a gente vai pra outro futebol. Só que dessa vez o futebol vai ser futebol de dinossauro, mano. Esse vai ser realmente legal. A gente jogou futebol antes, foi muito engraçado. E esse futebol de dinossauro vai ser legal. O Tino Otisone Rex é o goleiro, mano. Vamos lá, galera. A gente vai fazer... Vamos escalar a nossa seleção. Cara, raptor deve ser muito bom. Ó, eles já estão usando até bastante raptors. Deixa eu ver. Um tiranossauro Rex, cara. Eu acho que o espinossauro também seja legal. Hum, essa cobra aqui vai ser da hora nesse jogo. A cobra vai fumar, moleque. Vou colocar dois desse e colocar de frente ali, porque a gente vai estar brigando aí com aqueles lá. E eu vou fazer uma coisa que é meio roubada. Vou colocar alguns pinguins. Porque o pinguim, galera, ele é muito rasteiro, então ele é muito bom. Deixa eu ver aqui quem mais. O crocodilo, eu também achei um dos bichos mais fortes desse jogo. Eu achei esse crocodilo. E aí a gente vai colocar aqui um tiranossauro Rex pra dar aquela bicuda ali, dar uma bilada. Colocar uns gorila aqui, mano. Nem vai servir pra nada esses gorila. Mas é nóis. Deixa eu ver. Tem o compo, que é um bichinho pequenininho, que é o verdinho. E bora lá, galera. Vamos lá pra nós ver. Nossa, o tiranossauro já chegou ali, mano. Nossa, já matou. Olha lá, já chutou. E é gol, mano. Já fizemos o primeiro golaço ali. Tiranossauro Rex joga muito, moleque. Chegou. Hoje ele chegou pra vencer. Bora, vai, vai, vai. Faz outro, faz outro. Igualzinho, cara. Faz outro, mano. Eu quero ficar lá perto. Eu quero ver. Nossa. Cadê a cobra? Vai, cobra. Vai, cobra. Vai que eu quero ver a cobra fumando, moleque. Isso. Boa, gurilo. Deu chutão. Ó o outro. O outro tiranossauro quer tirar. O outro quer tirar. Quer tirar a bola. O outro. Nossa, o tiranossauro é goleador. Já fez outro gol ali de cabeça. Óbvio que de patinha não vai dar, né? Aquela pá que é muito pequenininha, né? Meio zoada. Mas olha só, mano. O tiranossauro Rex é muito forte. Beleza. Já chegou na saída. Olha lá, mano. Boa. Vai brigando. Olha o pequenininho. Mano, olha o pequenininho. Tá pistolado demais. Nossa, eu vou tirar a bola. O outro tiranossauro Rex. Não! Cara, o meu tiranossauro Rex explodiu na última, velho. Deixa não. Deixa não, galera. Tá acontecendo coisas estranhas aqui no canto. Olha a bunda desse aqui. O que tá acontecendo, velho? Ué, bunda minha cara. Vai, vai, vai. Vai, cobra. Vai, cobra. Vai, cobra. Não deixa não, cobra. Não deixa, cobra. Boa. Cobra vai com tudo. Vai, vai que é sua. Vai que é sua. Vai que você tá com os verdinhos. Vai, mano. Só tem os verdinhos lá, mano. Tá na área. Tá na área. Vocês são muito rápido. Cara, os verdinhos vão ganhar o jogo. Nossa, mano. Que chute bom. Calma, calma. Vai com calma, mano. Vai, Tex. Boa, cobra matou mais um. Olha esse aqui, mano. Olha esse aqui andando. Ele ali tá só o cotoco, mano. Nossa, morreu. Olha o gol. Olha o gol. Meu Deus do céu, mano. Os pinguim matou geral, mano. O pinguim assassino demais. Mano, acho que eles estão com um só dinossauro, mano. Olha lá, galera. É o gol. É o gol. Vai entrar. E vencemos, mano. Mais uma vitória épica, mano, aqui no futebol. De dinossauro, mano. Não. O primeiro já foi massa. O segundo foi melhor ainda. Porém, galera. A gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Nosso simulador de batalhas animais, de feras, de monstros. E olha só. A gente tem duas próximas fases. A Gangue dos Gorilas e o Mesh Aterrex. Então, se vocês querem mais, eu conto com o like de vocês. E não esqueça de se inscrever no canal. Deixem dicas, sugestões, porque depois eu quero fazer um modo sandbox pra gente fazer umas batalhas insanas. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E eu fui! You get to hear me now.